Música Salve galera, mais uma vez aqui com o Guerreiro Giodai Como vocês sabem, esse é o vídeo que o Youtube censurou Ele deu um strike na gente lá e um castigo de 3 meses Mas eu consegui reverter a situação Estamos refazendo esse vídeo sem a análise de caso real O Youtube, como vocês sabem, mudou de nível de Nutella paiana sem vergonha Então a gente vai fazer o vídeo conforme eles pediram Sem mostrar a análise de caso real, beleza? Primeiramente, o vídeo não é como sair de um mata-leão É como sobreviver ao mata-leão Quem pratica Jiu Jitsu sabe Técnica bem encaixada é técnica finalizada 90% das vezes ou mais Então, o que o Giodai vai estar fazendo aqui Primeiramente, chegou nessa situação É o boi, é o bicho É muito difícil sair daqui galera É a bruxa braba mesmo Então a primeira coisa é você respirar Respirar O Giodai não está apertando, obviamente Porque eu estou conseguindo falar com vocês Existem trocentos tutoriais no Youtube De puxar para cá De roubar o cara Arrancar o cara do chão Primeiramente Imagina se o Giodai fosse muitíssimo mais alto do que eu Ele ia pegar Puxa o Giodai para trás Arrancar do chão Minhas pernas do chão Então, já não funciona esse tipo de situação Segunda coisa O nosso instinto natural É a gente querer virar Desespero A gente busca Essa covinha aqui para poder respirar Quando a gente faz isso O cara aperta Aí dá ruim Então, o objetivo é você usar Essa covinha aqui Esse suco aqui do braço do agressor Para você enfiar a sua mão Faz a garrinha de macaco aqui E puxa Para você respirar O que acontece? Existem muitos tutoriais ensinando A furar os olhos do agressor Mas depende muito Um cara treinado do Giodai Igual o Giodai Se eu for tentar furar o olho dele aqui Ele se esconde Está vendo? Claro que você tem que pegar o fator surpresa O globo ocular Ele fura com 24 quilos de pressão Um dedo Uma pessoa comum Tem de 25 a 26 quilos de pressão Suficiente para causar dano E eliminar o agressor Mas como eu falei Dependendo do cara A altura dele Você não vai conseguir Enfiar o dedo no olho Para escapar nessa situação Na qual você está em pé Então, o que nós aconselhamos? Primeiramente, você tem que respirar Respirar Aí, numa situação Na qual o cara já pegou Deu ruim Por quê? Solta aí, Giodai Se o cara te pegar desprevenido Vai, Giodai Ó Aqui eu consegui vir para o pulso Segurar o pulso Na maioria das vezes não dá O cara solta aí, Giodai Estava parado O cara te pegou Vai, Giodai Pronto, agora a bruxa Pegou É puxar aqui Como eu falei Patinha de macaco aqui Mãozinha de macaco Para cá Perto do pulso do cara Covinha da linha do cotovelo Puxou Agora, você vai se lateralizar Não para fora Porque se não Ajusta mais ainda Tá Vai puxar Para dentro Para dentro E pegar E entrar com faca da mão Porrete O que for melhor e mais rápido Para você Nos testículos do agressor Pum Cotomelada Tá Para você conseguir Escapar Fugir Ou eliminar A agressão de vez Essa é a situação Mais simples De saída do matalhão Então, Giodai Pegou Não, volta aqui Giodai Na bruxa agora Giodai Vai Pum Pegou Puxou essa Beleza Agora nós vamos mostrar Galera No chão Outra situação O cara pegou Levou para o chão Arrastou Pum Levou para o chão Um pouco mais de frente Com a câmera aqui Tá Hoje em dia Todo mundo sabe Alguma coisa de chão Então, o que acontece Se o cara te levar Para essa situação Aqui na qual Que ele botou Um gancho, meu irmão É um rodo A maioria Não bota gancho A maioria Prende aqui Tá Aí dá tempo De você virar Como eu falei Nosso instinto natural É fugir Buscar Respiração Então Muita gente faz isso aqui Que é quando o cara ajusta E leva embora Seu pescoço Tá Então Pegou Vira De frente Para o cara Puxou aqui Vira de frente Para cá Agora Que eu conseguir Encostar o meu queixo Aqui dentro Tá Eu vou virando De frente Olha a minha perna E puxar aqui Ó Vou tentar Sair da agressão Se o agressor Ele usar o erro De principiante Que é prender Botar o gancho E cruzar as pernas Aí Enquanto você respira Você pode pegar aqui Ó Botar uma chave nele Ó Estourando o pé dele Ó Volta lá de novo Que é daí ó Ó Um Trava aqui Vem aqui ó Um puxa Chave de pé Olha pra chuchu Todo principiante Quando vai te agarrar Puxar seu braço Pra dar mais força Que ele faz nas milotes Ele cruza a perna A mesma coisa A agressão de rua Ele vai prender aqui Ele vai cruzar Aí nessa Que vem aqui ó Bota um treininhozinho No pé dele aqui Estoura o tornozeiro dele Tá Mas Se ele não fechar Se ele fechar aberto Tá Aí ó Aqui Se o cara souber O que tá fazendo Puxar você pra trás Esticar as pernas É rodo ó É a bruxa Então a primeira coisa Respira cedo Respirar Ó Eu viro a minha perna Pra dentro ó Nisso eu já saio De um gancho Do que eu tá lá Agora aquele esquema Galera Se eu virar pra lá Que eu tá aí Ajusta Me manda pro prédio Eu viro pra dentro Ó Com essa perna aqui Se eu cair assim ó O rodar vai continuar apertando Então eu caio Pra cá É quando Eu tenho pressão Junto pro ombro Perno Braço Pra encaixar aqui A palma da mão E empurrar pra dentro Pra escapar Essa é a nossa técnica Pra sobreviver Um mata-leão Beleza Próximo 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 Próximo